Oi gente! Se você busca por conforto e qualidade para suas noites de sono, o colchão Casal Molas Caribe Gazin é a escolha ideal para você e seu parceiro. Com uma combinação de materiais de alta qualidade e um design cuidadosamente elaborado, este colchão oferece o suporte necessário para garantir um descanso reparador. Uma das características mais marcantes deste colchão é seu sistema de molas ensacadas, que proporciona uma distribuição equilibrada do peso corporal, garantindo um suporte ergonômico e confortável durante o sono. Além disso, as molas ensacadas reduzem significativamente a transferência de movimento, o que significa que você e seu parceiro podem desfrutar de noites de sono ininterruptas, mesmo se um de vocês se mexer durante a noite. O colchão Casal Molas Caribe Gazin possui dimensões de 138 de largura, 188 cm de comprimento e 20 cm de altura, oferecendo espaço suficiente para você se mover livremente durante o sono. Seu revestimento branco bege confere um toque de elegância ao ambiente do quarto, complementando qualquer estilo de decoração. Além disso, este colchão suporta até 100 kg por pessoa, garantindo durabilidade e resistência ao longo do tempo. Com sua estrutura sólida e confortável, o colchão Casal Molas Caribe Gazin é a escolha perfeita para quem valoriza uma boa noite de sono. Não perca mais tempo e invista no seu conforto e bem-estar. Clique no link abaixo e adquira agora mesmo o colchão Casal Molas Caribe Gazin. E depois me conta aqui nos comentários. Beijos! Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo. E claro, não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários. Vocês fazem toda a diferença!